Mas vamos lá, vamos fazer aqui um refresh. Nós só temos mais dois encontros, né? Dois encontros. Vou apagar aqui. Obrigado, minha jovem. É esse de hoje, né? E o próximo encontro que a gente pretende fazer um simulado para acalmar os corações. Bom, vamos dar uma repassada rápida aqui, né? Medida de posição. Elas se dividem em medidas de tendência central e separatrizes. Nós vamos estudar primeiro as medidas de tendência central. Média aritmética, mediana e moda. E aí, vamos fazer um refresh aqui rapidamente, né? Elas são chamadas medidas de tendência central porque têm a se localizar, obviamente, no centro da distribuição, tá certo? Bom, a média aritmética é muito simples. É só você pegar a soma dos valores e dividir pela quantidade, né? Essa é a média aritmética. Existe um conceito chamado de desvio, que é você pegar cada valor, né? E subtrair da média aritmética. Você pega cada valor do teu conjuntinho de dados, subtrai da média aritmética. A gente chama isso de desvio. E esses desvios, Lindenberg, têm uma propriedade fantástica. Qual é? A soma dos desvios é sempre igual a zero. Não é só nesse exemplo aqui, tá certo? Tem todos os exemplos. Bom, então essa propriedade é fantástica, né? A soma dos desvios em relação à média aritmética é sempre igual a zero. Bom, quando você tem dados distribuídos em frequência, o que é que a gente vai fazer? Multiplicar cada valor pelas frequências, né? Esse valor 2 ocorreu 4 vezes, esse valor 3 ocorreu 6 vezes e assim por diante. Então você tem aqui, né? Nesse exemplo, o número de pessoas da família. E aí o cara quer saber qual é o número médio de pessoas da família. A gente fez a continha aqui e deu 4,6. Então, em média, as famílias têm 4,6 pessoas. A gente sabe que é impossível uma família ter 4,6 pessoas, mas como é impossível um time ter feito, em média, 2,3 gols. Mas isso é uma medida que pode ser computada, pode ser realizada dessa forma. Bom, então quando você tem dados distribuídos por frequência, é só fazer essa continha e não tem nenhum problema. É bem simples. A gente chama de média ponderada porque esses fatores aqui funcionam como ponderadores. Aí eu fiz aquela pergunta. Era de se esperar, Alisson, em Maiara, que a média ficasse próxima de 5? Sim. Por quê? Porque o 5 ocorreu 10 vezes. Ele teve um peso muito maior. Isso é que é importante, né? Você olhar para os gráficos e interpretar. Nesse fim de semana, aliás, semana passada, saiu o resultado do IDEB, não é isso? Do IDEB. E, claro, no domingo eu me deliciei, está certo? Com aqueles resultados do IDEB. E ele é segmentado por tipo de instituição e é segmentado por Estado e tem um valor, obviamente, agregado. E se é o primeiro grau, se é ensino fundamental, se é ensino médio, etc. E, como sempre, nós estamos cada vez mais indo para o fundo do poço. O que esse secretário aqui do Rio afirmou é um cascateiro de primeira categoria, não é isso? Acho que consegue enganar a gente. Acho que o resultado foi péssimo. Bom, mas, enfim, é importante, então, esse recado é por quê? É importante que a gente observe a tabela e saiba tirar as conclusões. Depois eu vou pegar esses resultados do IDEB para a gente analisar aqui, tá? Bom, aqui são aquelas perguntinhas básicas que eu fiz, né? Aquelas básicas que eu fiz. A gente vai passar aqui, né, minha querida Fernanda? E aí, a gente fez a média aritmética para dados distribuídos em intervalos de classe. Qual é a diferença, Monalisa? Nenhuma diferença, né? Simplesmente, o X vai ser quem? O ponto médio dos intervalos de classe. A fórmula é a mesma. Somatório de FI e XI dividido pelo somatório das frequências. Só que esse X a gente tem que calcular. Lá o X gera dado, né? Número de pessoas na família. Aqui a gente vai calcular. Esse ponto médio, todo mundo aqui já está craque, não é isso? Soma e divide por 2. Precisa fazer toda essa conta? Não. Faz a conta do primeiro e soma as diferenças. Todas as diferenças são iguais a 4. Então, a fórmula é absolutamente a mesma. E como essa classe aqui foi a classe que mais contribuiu para esta soma, é claro que a média aritmética vai estar nesta classe aqui. Muito bem. Então, está lá, né? A média aritmética das alturas desse grupo de 40 pessoas ali, o som é 1,61m. Muito bem. Depois a gente falou da mediana. O que é a mediana? Mediana é o valor que ocupa a posição central de um conjunto de dados ordenados. Então, os dados têm que estar ordenados, está certo? Bom, esse exemplinho aqui, típico, né? Qual é a mediana desse conjunto de dados? Primeiro, a providência, você vai ordenar os dados. E aí você pega o valor que está no meio, que é o valor 10. Então, a mediana é 10. É olhou e viu. É bem simples. Se você tiver um número par de dados, a mediana vai ser quem? A média aritmética dos dois termos centrais. Então, a mediana deu lá 11, que aliás nem pertence a esse conjunto de dados, né? Que é a média aritmética entre 10 e 12. Então, mediana para dados desagrupados é bem simples. Agora, foi aqui que nós paramos. Aliás, antes, antes, antes a gente viu o quê? A representatividade da média e da mediana. Quem foi que eu convidei para ir à Brasília fazer uma pesquisa? Alguém aqui da sala, não é isso? Não me lembro. Alguém aqui da sala foi à Brasília fazer essa pesquisa, lembra? Então, a gente escolheu aqui alguém da sala, que hoje vai mudar, vai ser a Vitória. A Vitória foi à Brasília fazer uma pesquisa para saber se o pessoal que mora em Brasília ganha bem, né? Aí, o que ela fez? Ela coletou cinco salários. Cinco salários. E aí, ela calculou a média desses salários. Ela chegou lá no Planalto Central, perguntou a cinco pessoas os seus respectivos salários, as pessoas falaram esses salários aí. E aí, nós calculamos a média, deu 6.200. Esse é um valor representativo desses salários? Não é. De forma alguma, né? Ela não é representativa. E aí, a gente viu o porquê. Nós calculamos a mediana desses salários. Ordenamos os dados e calculamos a mediana. Quanto é aqui a mediana? 1.400. Qual dos dois é mais representativo? A média ou a mediana? A mediana. A mediana, repara que ela não depende dos dados. Ela só depende da posição dos dados. Nesse caso, a média ficou poluída por aquele valor extremo ali, que a gente chama de outlier, né? É um valor extremo. Os economistas gostam de usar esse termo, né? Um outlier é um valor extremo que distorce o valor da estatística. Então, eu comentei, inclusive, na aula passada, que existe a estatística robusta, que é uma estatística que cuida de descobrir o quê? Quem são esses outliers para tirar do conjunto de dados. Bom, então, a mediana, em muitos casos, é mais representativa do que a média aritmética, porque ela só depende da posição. Bom, agora para dados agrupados, a fórmula da mediana é esta simpatia que está aí. Você vai dizer, puxa vida, como é que eu vou decorar esta fórmula? Não é isso? Você faz três exercícios que já está decorado. Olha que fórmula simpática. Quem é LI? Limite inferior da classe da mediana. FAA, frequência acumulada da classe anterior à classe da mediana. H é sempre a amplitude do intervalo de classe. E Fzinho minúsculo é a frequência da classe da mediana. Acabou. Vamos fazer um exemplo? Vamos fazer um exemplo. Bom, tem uma regrinha prática para isso aí. Essa regrinha prática, vocês vão internalizar fazendo os exercícios. Como é que você descobre a classe da mediana? Ou como é que você calcula a mediana? Primeira providência, determinar as frequências acumuladas. Por isso, a gente aprende a fazer frequência acumulada. Depois, você calcula metade das frequências. Soma as frequências e divide por dois. Depois, você marca a classe da frequência acumulada imediatamente maior do que a metade. A primeira que for maior do que a metade, você marca. E depois, prazerosamente, você aplica, Fernanda, esta fórmula fantástica que está aí. Bom, vamos fazer então, né? Vamos ver como é que é isso. Olha só. O cara diz, calcule a mediana desse conjunto de dados. Primeira providência, vitória, qual é? Calcular a frequência acumulada. Quatro, quatro mais nove, treze, mais onze, vinte e quatro, mais oito, trinta e dois, mais cinco, trinta e sete, mais três, quarenta. Beleza, está aqui a frequência acumulada. Segunda providência, calcular a metade das frequências. Quanto é que é a metade de quarenta? Vinte. Ok. O que você vai fazer? Clica no vinte e arrasta pra cá. Quatro é maior que vinte? Não. Treze é maior que vinte? Não. Vinte e quatro é maior que vinte? Essa é a classe da mediana. Acabou. É só isso. Classe da mediana é a primeira maior que a metade das frequências. Aí, ó. Quem é o limite inferior dessa classe? Cento e cinquenta e oito. Quem é a frequência acumulada anterior? Treze. Quem é a frequência simples da classe da mediana? Onze. Acabou. O H, esse H aqui, ó, é sempre a amplitude, tá? Esse H aqui da fórmula é sempre a amplitude. Quanto é essa amplitude? Quatro. Quatro. Só isso. Beleza? Então, vamos aplicar? Olá. H é a amplitude do intervalo da mediana, que vai ser igual, né? Todos os intervalos têm a mesma amplitude. Aí, bicho, você vem, substitui. Pronto. Tá calculada a mediana. Quanto deu a mediana? Cento e sessenta vírgula cinquenta e quatro. Aqui, no domingo, eu mexi nesses slides. Por quê? Lá de ontem. Pelo seguinte. Quando chega a fração, quando aparece fração, dá um certo frisson. A mão fica gelada, não é isso? Mas eu não sei mexer com fração. Aí, eu fiz um passo aqui, né? Qual foi? Eu tenho vinte menos treze, né? O vinte é a metade das frequências. Treze é a frequência acumulada anterior. Onze é a frequência simples. E vou multiplicar pela amplitude. Aí, eu fiz vinte menos treze, sete. Esse quatro é para multiplicar em cima. Certo? Multiplica em cima. Quatro vezes sete, dividido por onze, e soma com cento e cinquenta e oito. Deu cento e sessenta vírgula cinquenta e quatro. Sinceramente, do fundo do coração, essa é muito... Uma questão desse tipo é muito mais fácil, Camila, do que é uma questão teórica. Mas não tenha dúvida. Isso aqui é uma receita de bolo. Se você fizer três questões... Já vai. Oi? Esse é cento e cinquenta e oito, porque ele é o limite inferior à classe mediana? Sim. Ok. Tem que trabalhar, então, com o limite inferior. É isso. É esse o significado da fórmula. A fórmula diz isso. Esse é de inicial? Oi? Esse I é de inicial? Esse I de onde? F e I. Não, soma das frequências. F e I são as frequências. Aqui, ó. São as frequências. Tá certo. Agora, olha como é que é simples. O limite inferior é cento e cinquenta. Tá aqui ele. Certo? Você tem que chegar em um lugar, nesse intervalo aqui, olha que barato. Aqui é o limite inferior. Você tem que chegar em um lugar, Lindeberg, que fique vinte para um lado, vinte para o outro. Ou seja, dois para lá, dois para cá, para lembrar aquela música do nosso querido Aldir Blanc, que a Lise Regina gravou. Beleza? Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Na verdade, isso aqui é uma regra de três. É uma regra de três. Eu não faço usando a regra de três, porque eu sempre vou errar. Né? Mas, essa fórmula aqui, né? Ela serve para a mediana e serve para qualquer separatriz. Qualquer uma, como a gente vai ver mais lá na frente. Então, tem algum problema nessa? Olha que simpatia, olha lá. Que beleza, hein? Que beleza. Deu lá cento e sessenta vírgula cinquenta e quatro. Sabe o que significa esse valor, Alisson? Que abaixo desse valor eu tenho a metade das observações, que é quanto? Vinte. E acima desse valor eu tenho a outra metade, que é mais vinte. Mas, é isso que significa. Beleza? Também, se você olhar, o valor caiu exatamente na faixa três, onde está a maior? Mesma. É a mesma faixa da média. É o mesmo intervalo da média, da moda e da mediana. Aliás, eu estou escrevendo lá para o pessoal que está fazendo o virtual. Estou escrevendo o comentário disso aqui. Está sendo prazeroso. Mas, isso eu friso bem. Média, moda e mediana, na imensa maioria das distribuições, estão no mesmo intervalo de classe. Já é uma dica para você saber se está fazendo a conta certa ou errada. A média não deu 161, não está aqui? A mediana não deu 160, não está aqui? A gente vai fazer a moda e vai ver que ela também vai estar ali. Muito bem. Beleza? Ok. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Olha só. O que é que assustou aqui? O que é que assustou? Certamente, esta fórmula. Apareceu esta fórmula, já deu um certo frisson. Certo? Sem necessidade. Se você fizer três exercícios, quatro exercícios, já vai... Se leva a fórmula aonde? No bolso. Ó, no bolso. Certo? Precisa decorar a fórmula? Não. Na minha prova, vem todas as fórmulas. Ficaram mais, hein? Agora? Pronto. Ainda vem com isso aqui escrito. Não, eu posso esquecer o significado. Eu só... Só colocou a fórmula. Vem isso escrito. Só falta ver a questão respondida. Está certo? Pelo amor de Deus. Muito bem. Vamos falar de moda. Vamos falar de moda. O que é que está na moda, hein? As meninas aí da sala, o que é que está na moda? Qual foi a cor do verão? A cor do verão foi a cor que as mulheres mais usaram. Não é isso, Saulo? Qual foi a cor? Do verão? As meninas não sabem a cor do verão? O que é que está na moda? O que é que está na moda? Está na moda o que as pessoas mais usam. Não é verdade? É o que ocorre mais vezes. Isso é a definição de moda. É o valor que ocorre com mais frequência em um conjunto de dados. Olha para cá. Qual é a moda? Qual foi o valor que ocorreu mais vezes ali? Olhou e viu. Pronto. É só isso. Certo, Ingrid? Muito fácil, não, Ingrid? Muito bem. A moda é 10. Foi o valor que mais ocorreu. Então, esse conjunto de dados é unimodal. Ele só tem uma moda. Esse conjunto aqui? Quantas modas ele tem? 2. O 4 e o? 6. Maior é muito fácil isso, hein? Olhou e viu. Ele logo é? Se tem duas modas, ele é? Bimodal. Beleza, mas será que tem mais? Tem. Esse conjunto aqui tem quantas modas? 3. Três. Logo ele é? Trimodal. Trimodal ou? Polimodal. Mas que maravilha. E esse cara aqui? Uma vez eu estava dando essa aula, nessa mesma sala, e aí eu falei, olha só, esse conjunto aí, ele é amodal. Não tem moda. A menina falou, professor, então ele é brega. Falei, beleza. Menino de RH, não esqueça nunca. Ele é brega. É brega. Não está na moda. Beleza? Qual é a moda? Não tem moda. Ninguém se destaca. Amodal. Beleza? Tudo certo? Tudo bem? Me diga o seguinte, essa série de dados é o quê? Trimodal. Trimodal, mas é muito fácil ali, essa disciplina não é não. Trimodal. Essa aqui é? Bimodal. Bimodal. Que beleza. Essa aqui é? Unimodal. Unimodal. Que maravilha. E essa aqui é? Fale. Essa aqui é? Unimodal. Assim é o fumo. Fale e modal. Fale e modal. Lindenberger. Por favor. Fale e modal. Eu tinha sentido que você tinha respondido tão bem. Me diga o seguinte, esse exercício eu faço, o pessoal sabe que eu... Não tem moda. Não tem moda, exatamente. É uma mente brilhante ali. A modal, ninguém se destaca. Mas olha como é que é a mente humana. Eu venho fazendo aqui, ó. Eu faço isso para concurso público, todo mundo erra. Trimodal. Bimodal. Unimodal. Eu coloco aqui, o pessoal olha. Opa, tem várias modas. Não tem moda. Ninguém se destaca. Todos têm a mesma frequência. Logo, ela é brega. A modal. Então, olha só. Questões de moda com dados desagrupados são assim. Eu olhou e viu mesmo, tá certo? Tem nenhum problema. Beleza? Bom, sem intervalo de classe, bicho, também eu olhou e viu. Você tem aqui um exemplinho onde você tem número de meninos na família. Com zero meninos na família, você tem duas famílias. Com um menino na família, você tem seis famílias. Com dois meninos na família, você tem dez famílias. Com três meninos na família, você tem doze famílias. Com quatro meninos na família, você tem quatro famílias. Quem é a moda? Três. A moda é ter três meninos na família. Por quê? Porque corresponde à maior frequência. É só isso. Ele olhou e viu mesmo, direto, está certo? Ok? Então, a moda é três porque foi o valor que ocorreu com maior frequência. Beleza. Bom. Ok. Isso aqui vai estar disponibilizado para vocês, tá? Agora, uma observação importante. Diferente da média aritmética e da mediana, a moda, ela não tem esse rigor matemático que essas duas outras medidas têm. A moda é empírica. O que é um resultado empírico? Depende de quê? Da experiência. Então, na verdade, nós temos quatro modas. Moda Bruta, Moda de King, Moda de Pirso e a Fera, que é a moda de Zuber, que muita gente fala Zuber, né? Porque o cara era austríaco. Então, existem quatro propostas de moda. Se alguém te pedir para calcular a moda, você vai usar essa moda. É a que mais acerta. É a moda de Zuber. Está aqui a fórmula. Simples. As outras modas que eu falei para vocês. King, Pearson e Moda Bruta. O que a gente mais usa é essa aqui. Se numa prova, o cara te pedir para calcular a moda, seja qual for a prova, claro, você vai calcular essa moda de Zuber. Nem vai pensar nas outras. A não ser que o cara fale explicitamente. Bom, então, a moda empírica não tem um rigor matemático como a média mediada. Então, vamos lá. Detalhe. Para o calcular a moda, eu não preciso das frequências acumuladas. Eu só vou olhar para as frequências simples. Olhou e viu. Qual é a classe que tem mais frequência? Mais frequência. Qual é a maior frequência? 11. Pronto. Está tudo aí, ó. Essa é a classe que tem maior frequência. Essa é a classe da moda. Vocês já poderiam perguntar o seguinte. Se eu tivesse 11 aqui e 11 aqui, aí ela seria bimodal. Você ia fazer uma conta para cá e uma conta para cá. Beleza? Se tivesse três iguais, mesma coisa, trimodal e por aí vai. Bom, olha a fórmula simpática. Bicho, esse Li é sempre o limite inferior. É igual à mediana. Quem é o limite inferior? O H é sempre a amplitude. Quanto é essa amplitude? 4. O D1 é a diferença para cima. O D2 é a diferença para baixo. O D1 é 11 menos 9. O D2 é 11 menos 8. É só isso. Beleza? Então está lá, né? O D1 é 11 menos 9. O D2 é 11 menos 8. E o H é amplitude. Preciso decorar a fórmula em Maiara da moda? Claro que não. Ela estará onde? No Além, em Andrômeda, na Ursa Maior? Não. Ela estará na prova. Está certo? E na nossa prova não cai moda nem mediana. Para o pessoal que está assistindo em casa aí, pessoal do virtual, lá no virtual não pode esquecer. Não é o professor quem manda. São as forças ocultas. Então, olha só. Lá no virtual não é o professor quem coloca o material. Não é o professor quem disponibiliza o material. Não é o professor quem diz, olha, é tal e tal data. Não é nada disso. Então lá, o pessoal que vai fazer o virtual, são 10 questões, mas vai até moda. Aqui para nós, no presencial, a gente só vai até média, da mesma forma que nós vamos fazer no nosso simulado, prazerosamente, semana que vem. Eu vou chegar aqui uma hora da tarde, para ver se é 6. O computador está funcionando, não é, Luiz? Beleza, gente? Então você vai substituir. Limite inferior, 158. Diferença para cima, 11 menos 9, 2. E aí você divide pela soma da diferença para cima, mais a diferença para baixo. E multiplica pela amplitude. Fazendo essa continha, olha só, Fernanda. Hein, Alilson? De novo, a moda caiu no mesmo intervalo de classe, da média e da mediana. Que intervalo de classe é esse? É o que vai de 158 a 162. Uma boa maneira de você verificar, se a tua conta está correta, é verificar se esses valores estão próximos. a menos que a distribuição seja extremamente assimétrica, né, pra direita ou pra esquerda. Se não, eles vão estar na mesma, no mesmo intervalo. Diga, Lindeberg. Da onde você tirou de 1 e de 2? De onde eu tirei? Está aqui, ó. 11 menos 9, 11 menos 8. Diferença para cima, diferença para baixo. Essa é a fórmula de Kzuber. Se você quiser, pode propor a forma de Lindeberg. Não esquece, a moda, ela é empírica, está certo? Ela é empírica. Por isso que tem quatro modas. Média só tem uma. Mediana só tem uma. Essa aqui tem quatro. Mas essa é a que mais acerta. Beleza, gente? Tranquilidade? Ok? Bom, então está lá os valores, né? Olha, Lindeberg, o 2 vem dali, ó. O 3 vem dali, né? E o H vem daqui, que é a amplitude. Essas fórmulas são sempre assim. Olha só. É o limite inferior, né, Maiara? Eu estou aqui no limite inferior da classe. E aí tem a amplitude, que é o H. Está vendo aqui o H? Isso aqui é uma fração desse H. É lindo, né? Se essa fração for 1, eu chego no limite superior. Não é isso? Limite inferior mais amplitude e chegar no limite superior. Então, essa fração, ela é sempre menor do que 1. É o pedaço que eu vou andar, né? Até chegar na estatística que eu quero. Ou a mediana ou a moda. Ontem, eu peguei esses dados do IDEB. E aí eu fiquei assim, deliciado, né? Porque eu fiquei lendo, né? Porque tem toda a fundamentação estatística. É que essas fórmulas todas estão lá. Foi um delírio total, está certo? Todas essas fórmulas. Então, tem lá dois documentos explicando como é que os caras fazem as contas. Muito interessante. Bom, então nós vimos as três medidas de tendência central, média, moda e mediana. E aí, Fernanda? Observações. A média nem sempre é uma medida representativa de um conjunto de dados. Se você tiver valores extremos ou muito grandes ou muito pequenos, o que acontece com a média? Ela fica distorcida. Aí ela não serve. Nesse caso, você vai usar a fera, que é quem? A mediana. Está certo? A mediana pode ser mais representativa que a média. Em especial, quando ocorrem valores extremos, os famosos outliers. A moda é uma medida empírica. Não tem fofabilidade matemática como a média e a mediana. Está certo? É completamente empírica. Se alguém quiser, pode propor, né? Uma outra fórmula. Bom, agora sim. Vou falar de um assunto interessante, mas eu não vou cobrar na prova, né? Que é a posição relativa da média e da mediana. Olha só. Você pode ter curvas de frequência completamente simétricas feitas aqui, ó. Não é isso? O lado esquerdo é exatamente igual ao lado direito. Aqui as três medidas são iguais. A média é igual à mediana, é igual à moda. Uma curva desse tipo, a gente diz que é uma curva simétrica. Lá no módulo de probabilidade, nós vamos estudar uma curva desse tipo, chamado curva normal, né? Curva normal. Que tem várias aplicações. Nós vamos, inclusive, ver como a Receita Federal coloca os declarantes na malha fina do imposto de renda, utilizando técnicas estatísticas. É exatamente assim que elas fazem. Bom, então quando você tem as três medidas iguais, né? Essa é uma curva simétrica. Essa aqui, ó. A média é igual à mediana, que é igual à moda. O que está do lado esquerdo é exatamente igual ao que está do lado direito. Isso aqui é o que a gente chama de curva de frequência. Aqui você tem os valores observados e aqui você tem as frequências. Só que aqui, aquele histograma, lembra do histograma que nós vimos? Como os intervalinhos de classe são muito pequenininhos, né? Muito pequenininhos. Aquele histograma se transforma em uma curva. Aí vem um pouquinho do conceito de limite, né? O limite, quando o intervalinho fica bem pequenininho. Então esse é o tipo de distribuição que todo estatístico sonha. Tudo igual, tudo bonitinho, tudo tranquilo, tudo tabelado, não tem nenhum problema. Bom, agora pode acontecer uma simetria. O que é uma simetria? É uma distorção, né? A curva pode ser assimétrica positiva. O que é a simétrica positiva? Ela se esparrama para a direita. E quem corre para a direita? Quem correu para cá? Quem é que está aqui? A média. Repara que a mediana está sempre no meio, tá certo? E a moda corresponde à maior frequência. Isso aqui não é frequência, esse sejo? Então a moda é sempre esse ponto mais alto da curva. A mediana está no meio e a média veio para cá. Então nesse caso, ela se esparramou para a direita. A gente diz que é uma curva assimétrica positiva. A média é maior que a mediana, que é maior que a moda. Muito bem. Mas essa média, ela pode correr também para a esquerda. Ela vai ficar assim, ó. A simétrica negativa. Então, quem me diz o sinal da simetria, se é positiva ou negativa, é a média. Ou seja, para onde a média correr, corre o sinal da simetria, né? Veja só. Aqui, ela correu para a direita. A curva se esparramou para a direita. No outro exemplo, nesse próximo aqui, ela correu para onde? Para a esquerda. E aí eu vou fazer uma pergunta para a turma, valendo o ponto. Por que a média aqui se desloca? Por que a média é que é nervosa? A média é nervosa. Ela corre para a direita, corre para a esquerda. A média é muito nervosa. Por que a média é nervosa? Por que a média é tensa? Precisa tomar uns remedinhos para ficar mais zen, mais calma. Por que ela é que corre para a direita e para a esquerda? Por quê? Porque eu penso em qualquer um dos valores dela, vai alterar a média. Qualquer valor que você faça, você vai alterar a média. Diga, Lindemargui. Qualquer valor que você altere, a média vai ser alterada. Não necessariamente a média é a média. Olha como isso é lindo, está certo? Olha como isso é lindo. A única fórmula onde aparece o XI é na fórmula da média. Lindo, não é, Mayara? Na fórmula da média não tem XI, só tem frequência. Na fórmula da moda não tem XI, só tem frequência. Então, é isso que o Lindenberg falou. Como a média depende dos valores, se você tiver um valor muito grande, maior do que o resto, ela vai lá para a direita, ela fica tensa, nervosa e se aproxima desse valor. Esparrama para a direita. Quando você tem valores muito pequenos, diferente dos demais, ela fica simétrica negativa. Esses valores são pequenos, a média é puxada para a esquerda. Então, é por essa razão. Nas outras duas fórmulas não tem XI, só tem XI aqui. Por isso que a média depende dos dados. Mediana e moda não depende dos dados, só depende de quê? Dos valores observados. Oi, pessoal, a moda é a moda? Oi? A moda. Não, a moda é esse valor aqui. A moda, esse valor aqui, está marcado aqui nesse eixo. Agora, a moda corresponde sempre ao ponto mais alto, porque nesse eixo aqui é o quê? Frequência. Média, moda e mediana estão marcadas nesse eixo aqui. Você marca a média aqui, marca a mediana aqui, marca a moda aqui. Repara que a moda está na direita, né? Esse valor é maior que esse, que é maior que esse. Mas a moda corresponde sempre ao valor mais alto, né? Que é a maior frequência. Beleza? Certo, Fernanda? Muito bem, meus jovens. As separatrizes, eu só vou falar depois da V2. Ah, sim, eu pensei que você queria que eu falasse agora. Por que que eu vou falar só depois da V2? Para que a gente faça o curso de uma forma pedagogicamente coerente. Separatrizes são diferentes das medidas de tendência central, embora tenha um espinhão lá no meio. Quem é? A mediana. A mediana é a grande separatriz. Vocês vão ver quando a gente falar de separatriz, vai aparecer aqui a mediana. Nessas separatrizes, quando a gente for falar de separatrizes, eu vou mostrar o resultado do Enad de uma faculdade de administração lá do interior de São Paulo. E aí, gente, vocês vão ver como os caras usam estatística para classificar as instituições como A, B, C, D, etc. É muito legal. E aí você vê como é a comparação, como é que esses dados, como é que essas estatísticas, esses indicadores, Mayara, são calculados. Beleza? Mas isso é para depois. Escape, ctrl F4, alt tab. Não, não. Nem para o pessoal virtual cai. Ah, não. Mas para a Fernanda é diferente. O que faremos agora, meus jovens? Lista de exercícios? Três. F5. Quem fez a lista três para eu ficar feliz? A Nilson. Você fez a Nilson? Quem mais fez? Camila, Mente Brilhante. Fez? Aí você trabalha? Trabalho. Carioca não trabalha? Não. Não é, Fernanda? Eu queria tentar. Muito bem. Então, vamos fazer a lista três. A lista três é... Sobre, obviamente, o módulo três, né? Cuida de medida de tendência central. Então, vamos lá? Ou medida de posição. A média aritmética é a razão entre... Já está marcado de azul. Esse gabarito, vocês vão receber do jeito que está aqui. E eu vou disponibilizar também, como eu estou escrevendo. Aqui é quase um livro. Eu estou escrevendo para o pessoal virtual. Está certo? Claro, o pessoal virtual também vai receber. Eu vou disponibilizar, eu vou pedir autorização e vou disponibilizar esses slides e vou disponibilizar o que eu estou escrevendo. Está certo? Beleza? Então, o que é a média aritmética? É a razão entre o quê? O somatório dos valores e o número deles. Então, a média é a soma dividida pela quantidade. Imagina que você tirou as seguintes notas em estatística. Olha que beleza. 9,10. Como é que você calcula a média? Divide por quanto? Por 10? Por 5? Divide por 2. É só isso. A média deu 9,5. Beleza? Tranquilos? Gabarito letra... Eu nem coloquei, né? Gabarito letra B. Bom, aí vem, Vitória, aquelas questões típicas. Achar a média aritmética, a mediana e a moda da seguinte distribuição de frequência. Veja bem, você tem aqui os intervalos de classe, certo? O cara te deu essas frequências aqui. Aí o cara te pediu a média, moda e mediana. A lei, primeira providência. Calcular os pontos médios. Calcular os pontos médios. Está aqui, ó. Calcular os pontos médios. Quem é esse primeiro ponto médio? 5, não é isso? 0 mais 10 dividido por 2 dá 5. Preciso fazer todas as outras contas? Preciso fazer todas as outras contas? Para esse ponto médio? Basta somar quanto? Hã? 10. A diferença daqui para cá não é 10? 5 mais 10? Mais 10? Mais 10? Mais 10? Isso aqui não pode ter erro, está certo? Não pode. Primeira providência é calcular o ponto médio. Depois, bicho, tu vai fazer o quê? Multiplicar a frequência pelos pontos médios. Aqui dá para fazer de cabeça. 10 vezes 5? 50. 12 vezes 15 dá para fazer de cabeça também. Não dá 180? Não dá não? Olha só. 10 vezes 15 é 150. 20 vezes 2 vezes 15 é 30. 150 mais 30 é 180. Os outros aqui, aí você já pode fazer também na mão. Ou na calculadora, certo? 375, 350 e 270. Aí você vai somar todos esses valores. Deu 1.250. Ah, 1.250. 1.225. Quem vai ser a média aritmética? 1.250 dividido por 53. Então, essa média aritmética deu 23,11. Qual a classe que ela está? Qual a classe que ela está? Essa classe aqui, certo? Ela está nessa classe aqui. Entre 20 e 30. Deu 20 vírgula... 23 vírgula 11. Beleza? Então, na nossa prova, cai até média aritmética. Na nossa prova presencial. A prova virtual cai as outras estatísticas que nós vamos fazer aqui. Beleza? Vamos fazer? Muito bem. O cara te pediu a mediana. Primeira providência. Para achar a mediana. O que a gente precisa fazer? Achar as frequências acumuladas. Isso aqui a gente está fazendo desde o módulo passado. Vários exercícios. De onde eu tirei esse 10 aqui? É igual. Na primeira classe é igual, certo? Ok? 10 mais 12. 22 mais 15. 37 mais 10. 47 mais 6. Essa altura você já tem que fazer isso aqui de cós salteado. Nós já fizemos vários exercícios. Bom, como é que eu acho a classe... Achei a frequência acumulada. Como é que eu acho a classe da mediana? Soma as frequências, que é 53, divide por 2. Deu quanto? 26. Qual é a primeira frequência acumulada maior que 26? 30 aí? 37. Olha lá, ó. A classe está mediana. Por quê? Primeira maior que a metade. Pronto. É tudo igual. Todas essas questões são iguais. É a mesma receita. Não muda nada. Achou a soma das frequências e dividiu por 2. Qual é a primeira frequência acumulada maior que isso aqui? 37. Essa é a classe da mediana. Vamos lá. Quem é o limite inferior dessa classe? Quem é o limite inferior? 20. 20. 20. Limite inferior é 20. Quem é a frequência acumulada anterior? 20 e 2. Quem é a frequência simples? 15. Quem é a amplitude? Sempre igual. 30 menos 20. É só isso. E aí, substitui na fórmula. Limite inferior, frequência acumulada anterior, frequência simples. Se repara que na fórmula, o que é acumulada, está maiúsculo. O que é simples, está minúsculo. E mais, esse valor aqui, você tirou de onde? Do além, de Andrômeda, da ursa maior? Foi a primeira conta que você fez, cara. Olha lá, 26,5. Primeira conta que você faz é essa. 26,5. Esse é o primeiro. Aliás, eu nem coloquei o resultado. Coloquei para ficar bem claro aqui. Quanto deu a mediana? 23. Está nessa classe aqui também? Está. Hã? Onde tem a maior frequência? Nesse caso. Nesse caso. Normalmente, está junto onde tem a maior frequência. Muito bem. Ok. Vou fazer o próximo. Aqui, o que é que eu fiz? Esse slide é novo. Eu fiz passo a passo, está certo? Passo a passo. Então, está lá. Coloquei aqui a fórmula e aí fui fazendo o passo a passo. 53 dividido por 2 dá 26,5. Menos 22. Certo? Sobre 15. Vezes 10. É 20. Isso aqui dá quanto? 4,5. Dividido por 15, vezes 10. 10 vezes 4,5 dá quanto? 45. 45. 45 dividido por 15 dá 3. Isso dá 23. Beleza. Tranquilos. Então, é muito simples. Isso realmente é uma receita de bolo. Se eu quiser fazer uma prova para ferrar todo mundo, eu faço uma prova teórica sem uma conta. Vai ser um desastre. Quer fazer uma prova fácil? Isso aqui. Isso aqui é receita de bolo. As contas são ridículas. Explicar. Mesmo porque a fórmula vem na prova, com os identificadores, quem é quem. Mas é só na minha, viu? O concurso não vem assim. Beleza. Então, quanto deu a mediana? 23. Muito bem. Ok. Vamos fazer a moda agora. Fazer a moda. Na moda, eu não preciso desta frequência aqui, tá? A moda, eu só olho para as frequências simples. Qual é a maior frequência simples aqui? 15. Essa é a classe da moda. Limite inferior? 20. Diferença para cima? 15 menos 12. 3. Diferença para baixo? 15 menos 10. 5. Amplitude igual a outra da mediana? 10. 10. É só isso. Limite inferior é 20. Diferença para cima? 15 menos 12. Diferença para baixo? 15 menos 10. Amplitude 30. Por que é que essa é a classe da moda? Porque tem a maior frequência simples. Simples. Aqui, ó. Classe da moda, a maior frequência simples. Beleza? Esses exercícios estão todos iguais. Todos. Beleza? Então, quanto deu a moda? 23,75. Continua na mesma classe, Lindenberg? Hein, Maiara? Tudo na mesma classe, né? Na mesma classe. Então, está aí. Uma questãozinha, assim, básica, bem simples. Em esse caso, teve muita distorceção. Hã? Em caso de 600, teve nenhuma outlier, né? Nenhum? Não. Não tem. Se tivesse outlier, bagunça tudo. Aí, a média vai para um lado, vai para o outro. Isso existe, né? Muito bem. Então, esse foi o 2. O 3. Esse aqui eu acabei de fazer. Esse está na teoria. Mas eu faço questão de colocar para vocês repetirem. Tá? Nós acabamos de fazer esse exercício. É o que está na teoria. Você tem um grupo de pessoas, tem 40 pessoas, e aí o cara quer saber as estatísticas. Quem é a média das alturas, quem é a mediana, quem é a moda. Esse é o que a gente acabou de fazer aqui. Né? A média deu 1,61. A mediana deu aquele valor lá, né? É igualzinho, é o mesmo slide. 160,64. E a moda deu... 159,6. Então, exatamente igual. Mas era bom vocês fazerem, né? De repente, eu coloquei esse exercício na prova, não é isso? Esqueci. Tranquilidade? Ok? Tudo bom. Fazer o próximo, então. Numa prova de estatística, foram obtidas as seguintes notas. Quantos alunos eu tenho nessa turma, Vitória? 20 alunos. Beleza. Ok. Primeira providência aqui. Preenche a coluna de quem? Dos pontos médios. Primeiro ponto médio é quanto? 10. 0 mais 20 dividido por 2. Dá 10. Eu preciso fazer todas as outras contas? Não. Basta somar... 20, perdão. 20, não é isso? Daqui pra cá não é 20, daqui pra cá não é 20, daqui pra cá não é 20. Então, somo 20. 10, 30, 50, 70, 90. Aí, bicho, pra calcular a média eu multiplico pelas frequências. 1 vezes 10, 10, 3 vezes 30, 8 vezes 50, 4 vezes 70, 4 vezes 90. Soma isso tudo aqui. Quanto vai ser a média? 1.140 dividido por? 20. Dá pra desconfiar onde está esta média? Em qual classe está essa média? Terceira. Terceira, não é isso? Terceira. Terceira. Tem a maior frequência. Foi a classe que mais contribuiu pro total. Então, a média vai estar aqui. A média vai estar aí. Ontem eu fiquei calculando quais os estados tiveram o IDEB aumentado ou diminuindo. Calculei o percentual, calculei a mediana. Foi uma festa. Foi uma beleza. Calculei a média. Uma delícia. Vou trazer pra vocês fazerem. Bom, então essa média deu quanto? 50 e 7. Significa que essa turma tirou, nessa prova estatística, uma média de 5,7. Será que vai ser essa turma? A lei, assim eu vou fumar muito, a lei. Não quero média 5,7. Nem 7,5. Tem que ser de 9 pra cima. Beleza? Aí a gente nem precisa mais vir a aula. Já está de férias todo mundo. Né, minha engenheira? Vamos fazer a moda. Aliás, mediana. Pode virar mediana? Mediana. Calcula as frequências acumuladas. 1 é igual. 1 mais 3, mais 8, 12. Mais 4, mais 4. Lembra que a gente ficou um módulo inteiro calculando essas frequências aqui pra chegar aqui? Está feroz. Classe da mediana, bicho. Qual é a soma das frequências? 20. Divide as frequências por 2. 20 dividido por 2 dá quanto? 10. Qual é a primeira frequência acumulada maior do que 10? Qual é? 12. Essa é a classe da mediana. Limite inferior dessa classe. Está de rosa choque. 40. Que beleza. Frequência acumulada anterior? 4. 4. Frequência simples? 8. É só isso. Amplitude? Amplitude. Quanto é essa amplitude? 20. 20. Sinceramente, gente, é muito fácil isso. Sinceramente. Se eu não colocasse a fórmula, aí ia ser mais barra, né, Mayara? E além de colocar a fórmula, eu vou colocar o significado, escrito em húngaro, tá bom? O pessoal quer reclamar, eu tiro do português, coloque em húngaro, pronto. Nem eu entendo. Né, minha engenheira? Quanto deu essa mediana? 50 e 5. Quanto deu a média antes? 50 e 7. Ali, o som, olha que barato. A média deu 57. A mediana deu 55. Eu posso garantir que a moda é menor do que a mediana? Olha só, olha que barato essa pergunta, hein? Olha só. A média tá aqui, ó. A média aritmética tá aqui. 57, certo? 57. 57. A mediana tá bem aqui, 50 e 5. Mediana. Como eu sei que a mediana está sempre no meio, com certeza a moda vai estar... Ninguém se emociona, pô? Pelo amor de Deus. Né, linda? E ela é assimétrica à direita. A média se esparramou pro lado direito. Vamos fazer o cálculo da moda? Avisem aos professores do segundo tempo que eu vou recuperar o tempo que eu perdi. Então, eu vou adentrar 25 minutos na aula do segundo tempo. Como aqui sou eu que dou aula de processo estocástico, não tem problema. E a Camila já vai ficar aqui, né, Camila? Camila tem uma segunda-feira feliz. Faz logo duas aulas. Beleza. Tudo certinho? Não esqueçam. Esse exercício está comentado passo a passo. Eu já tô... Tô até com ele aqui, ó. Deixa eu ver quantas páginas já tem. Sério? Já tem 10 páginas. Comentando passo a passo. O que é que eu fiz aqui? Tá mais... Mais... Mais explicadinho do que esse. E é um prazer, né, na Rádio? Já tá com 10 páginas. Sabe com quantas páginas tinha no início? 4. 4 e meia. Tá com 10. Beleza. Vamos fazer a moda? Vamos fazer a moda. Vamos fazer a moda. Olha que beleza, Mona Lisa. Moda. Qual é a classe da moda? Tem que olhar pra cá. Moda é a frequênciazinha simples. Qual é a classe da moda? 8, né? É essa classe aqui que tem a menor frequência. Bicho, tá tudo aqui, ó. Olha o limite inferior. De rosa choque. Diferença pra cima. 8 menos. Diferença pra baixo. Amplitude. É igual da mediana. Acabou. A classe modal é a classe maior frequência. Mas não é a frequência acumulada. Eu ia até tirar isso aqui, tá? Pra não confundir, né? Mas como na prova você tem que fazer tudo, não esquece que a maior frequência é simples. Esqueça 8 aqui. E aí, Mona Lisa? Limite inferior é 40. Diferença pra cima é 8 menos 3. Diferença pra baixo é 8 menos 4. E amplitude é 20. Tá lá. Deu quanto a moda? 51,9. Deu certo, Alisson, a moda aqui? Feroz. 51,9. Sabe como é que é essa curva, Camila? Ela vem aqui, ó, lá em cima, no 51,9. Depois ela desce assim. Esse ponto da moda é o ponto de maior frequência. Lindo, né? Muitas questões de concurso você mata só por isso aqui. Você não precisa nem fazer... Isso são várias, não é? Uma nem duas. São centenas de questões assim. Você calcula a média... Não, o cara não dá. Você calcula a média e calcula a mediana. Pelas alternativas, você já... Já esquece algumas. Beleza? Quantas aulas nós ainda temos antes da prova? Uma. Já viu que semana que vem eu vou chegar aqui... Sei que horas. Bom, qual é o nosso planejamento? Na próxima aula nós vamos terminar essa lista de exercícios e nós vamos corrigir o nosso simulado. O simulado já está lá? Não, está vindo de Andrômeda, na velocidade da luz. É óbvio que ele já está lá. Só não está visível. Mas quando eu chegar em casa, eu vou clicar e ele ficará visível para vocês. Então, o nosso planejamento, a próxima aula a gente termina. A gente resolve o 5 e o 6 e resolvemos o nosso simulado. Tranquilo? Pessoal de casa, um abraço. Nos vemos na próxima semana.